E hoje top 6 perfumes que eu estou usando incansavelmente, parte 2 Aquelas fragrâncias que eu estou usando direto, constantemente Bora ver? Fala Alexandros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje top 6 perfumes que eu estou usando incansavelmente Aquelas fragrâncias que estão sempre na minha rotação Tem um aqui que eu estou usando insanamente, não é nem incansavelmente Tá senhores, e eu vou falar, é lá no final Então já deixa o seu like, faça sua inscrição, vídeos todos os dias do canal Que é referência na perfumaria de nicho no Brasil, senhores Milhares de pessoas já estão impactadas pela perfumaria de nicho Essa perfumaria mais artística, essa perfumaria com mais vida, com mais emoção Certamente você não pode ficar de fora Então aperte o sino para receber as notificações Toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ser avisado A bom senhores também, decantes desses perfumes você vai ter na barra decantes Vou deixar o link na descrição do vídeo, a lista online, né? Para você ter acesso ao nosso estoque E também número de contato, para você entrar em contato Fazer o seu orçamento ou o seu pedido Tem perfumes de nicho, perfumes importados, contratipo Um estoque bem abrangente para todos os bolsos e gostos Só falta você E também me siga lá no Instagram, arroba oapotecário com dois C, senhores Tá bom? Toda postagem que eu fizer aqui, eu aviso lá no canal oapotecário Tá bom, senhores? Ficam sabendo que eu tenho um novo canal? O canal é Gravata Perfumada Onde eu deixo de lado um pouquinho o mundo da arte e da perfumaria E vou para perfumes mais simples, vamos dizer assim Perfumes importados, contratipos, perfumaria nacional Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo também Para você se inscrever no canal Gravata Perfumada, tá bom? Só falta você Então, senhores, sem mais delongas Sexta posição Rosa da Macena Granado, senhores Esse perfume aqui da Granado, senhores, é maravilhoso Tá, senhores? Uma rosa que parece estar banhada pela chuva, sabonetada É uma colônia, tá? É uma colônia Então não esperem aquela coisa bombaste É uma colônia É um perfume que tem frescor Só que é um frescor de rosa da Macena, tá, senhores? Me lembrando um pouco Assim, me remetendo vagamente, bem longe, né? Mas remete também Lirikman da Casa Moage Aquela rosa encharcada pela chuva Isso aqui é maravilhoso, senhores, estou usando Tá bem cansadamente Acabei de comprar ele E já tá aqui, ó Vocês estão vendo, ó Já tô usando, sentando o dedo mesmo Nessa fragrância maravilhosa Rosa da Macena, da Granada Frescor, elegância Bem clean, bem fresh Uma rosa na chuva, senhores Maravilhosa fragrância Deliciosa fragrância Quinto perfume Cúrcuma Afinissance Senhores, o que é isso? Olha, pensa num perfume de couro Extremamente sofisticado A um nível que não dá nem pra comentar aqui, senhores O nível das fragrâncias da Casa Afinissense São muito top São muito diferenciadas O DNA da casa Você percebe que é um perfume com uma construção muito nobre Muito rica E um desempenho poderoso Uma nuvem de couro Com íris Com cúrcuma Com leves nuances especiais E isso aqui é ridículo, senhores Cui Cúrcuma Da Casa Afinissance Se você quer um perfume elegante Pra trabalho Pra escritório Ou até mesmo pra sair Essa vibe sóbria Cui Cúrcuma Você vai ficar de queixo caído Com esse perfume Tá, senhores? Quinta fragrância Cui Cúrcuma Da Casa Afinissance Quatro perfumes Eu corto a posição Um dos melhores perfumes de tabaco Que eu já conheci Perfume bem intenso de tabaco Com mel Com rum Muito profundo, senhores Aquele tabaco frio Úmido Que delícia Cubata Jacks O.T Maravilhosa fragrância de tabaco, senhores Se você gosta de perfume de tabaco Perfume bem sóbrio Levemente embriagado pelo rum Eu fiz a resenha desse perfume Eu vou deixar aí no My Card Pra você ver depois Como que ficou Maravilhosa a fragrância Ridículo, senhores Ridículo De tão bom Maravilhosa a fragrância Fica a dica Gosta de tabaco vanilha? Esse aqui é imperdível Se você gosta de perfume nessa mesma linhagem É imperdível, senhores Imperdível Cubata De Jacks O.T Maravilhosa a fragrância Outra fragrância Que eu estou usando incansavelmente É o perfume Que eu fiz a revisão Lá na gravata perfumada No meu canal de design Tá? Ou de outros perfumes Não é de nicho Esse perfume é perfume design Eu falei até pouco Desse perfume no canal A gravata perfumada E hoje Eu lavo a minha alma Aqui, né? Vamos dizer assim Senhores Que perfumaço Que perfumaço Ficou Esse perfume Senhores Eu não me canso De usar elogios Toda hora É um perfume Que tem um bom desempenho Tá? Um perfume muito agradável Todo mundo vai gostar Dessa fragrância Que perfumaço Senhores Não tenho palavras Pra dizer Le mal Le parfum De um pouco Altia Senhores Que perfume intrigante Que perfume Maravilhoso Isso aqui entraria Como um perfume Pra toda vida Não tem Não tem Na minha opinião Eu não gostava muito Do le mal Tradicional Esse aqui Tem uma vibe Mais moderna Uma vibe Mais intensa Não é o mesmo perfume Não é a versão Mais intensa Do le mal Tradicional Tá? Mas tem um pouco Daquela lavanda Mas essa lavanda Tá atualizada Tem um Tem um do sor Diferenciado Aqui nessa fragrância Senhores Le mal Le parfum Perfum Que eu estou usando Incansavelmente Ridiculamente lindo Ridiculamente bem feito Maravilhosa fragrância Amo Segundo perfume Que eu estou sentando O dedo no borrifador E usando Direto Constantemente Eu fiquei assim Embasbacado Porque eu esperava Que ele Fosse uma versão Uma versão Um pouco diferente Apenas Eu não dei muito crédito Para essa fragrância Mas acabei comprando E assim Me surpreendeu demais Pela qualidade das notas Pelo desempenho Pela sofisticação Assim A fragrância Um dos melhores tiros Ou compras Do ano 2020 Certamente Aventus Anniversary Senhores Versão de aniversário Isso aqui É um perfume Mais intenso Que o tradicional Um perfume Mais frutado Que o tradicional Ele fica entre O Aventus Tradicional E o Aventus Colone Tem essas duas vibes Porém a qualidade Das notas Está um pouco Mais elevada A intensidade Ou seja Um perfume mais poderoso Está mais elevado E também tem outros ingredientes Inéditos Dessa fragrância Como o melão Isso mesmo O melão está aqui Então Não é um perfume de melão Mas O melão está aqui E olha Incrível Incrível essa fragrância Senhores E eu estou usando demais 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 Em breve vou fazer a batalha Do tradicional E desse aqui Tá bom Deixa comigo Está anotado Maravilhosa fragrância Aventus Anniversary Tá senhores Creed Primeira fragrância Que rufem os tambores Qual é a fragrância Que o bairro Está mais usando Atualmente Ele não para de usar Disparado Disparado É um perfume de lixo É um perfume design Que perfume que é Senhores Realmente estou intrigado Intrigado Não é papo De coração Senhores Quando eu testei Esse perfume Eu fiquei Boca e aberto Porque é um perfume Que ele tem a qualidade Dos perfumes de lixo De entrada Oitocentos Mil reais E ele não custa Metade disso É um perfume Que tem excelente Custo-benefício A maior barganha Da perfumaria de lixo nacional Na minha opinião Não só pelo preço Mas pela qualidade Que ele entrega A qualidade é muito grande O perfume O desempenho É muito poderoso Tá fixa Gruda na pele Gruda no osso Como a gente fala É um perfume É um perfume assim Que assim O 100ml Não vai durar comigo Tenho certeza disso Senhores Malabar Da casa House of Hout O que é isso? O que é isso Senhores Isso aqui é a mais nova Joia Que eu descobri Perfumaria de lixo Da minha cidade Tão perto aqui E eu não sabia Incrível Senhores Malabar Um couro com íris Mas uma íris oleosa Um couro fácil de agradar É intrigante Com notas de sálvia Isso aqui é ridículo Senhores Isso aqui se tivesse Num frasco De 200 dólares Eu já vi perfume de lixo De 200 dólares Que não tem a mesma Qualidade que isso aqui Eu já vi perfume De 200 dólares Que não tem a profundidade Desse perfume aqui Eu vou ser sincero Com vocês Estou sendo sincero Uma obra de arte Senhores Ridículo de tão bom Malabar da casa House of House Senhores Esse é o perfume Que eu estou usando Mais da minha coleção Incansavelmente Esses dias Tá Couro com íris Bem sofisticado Bem oleoso Incrível Senhores Incrível Uma íris Que deixa tudo mais cremoso Deixa tudo mais oleoso Com esse couro De panco de carro Tá Um couro agradável Intrigante Top 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 Fica em primeiro lugar Lembrando que eu fiz O top 6 perfume Que eu estou usando Incansavelmente Se eu não me engano Foi ano passado Ou no começo desse ano Essa é a parte 2 Aquele é a parte 1 Tá Então eu vou deixar ele no iCard Pra depois você acompanhar também Ridículo senhores De tão bom Todos os decantes Desses perfumes Você vai encontrar Na bar do decantes Inclusive o Malabar Tem frascos 100ml Lacrado A pronta entrega Envio imediato Vou deixar o contato Na descrição do vídeo A você fazer o pedido Desse perfume Frascos de 100ml Envio imediato Dessa joia da perfumaria Estoque limitado Senhores Estoque limitado Tá bom Estoque limitado Maravilhosa fragrância O Padre vai ficando por aqui Um abraço perfumado Fui Tchau Tchau